Oi gente, tudo bem? Se você viu o título desse vídeo e pensou, puta que pariu, mais um fake news por aqui, você tá muito enganado. Hoje eu vou te provar o contrário, tá? Esse não é um fake news, hoje você vai aprender como fazer um laço de cifra em apenas 2 minutos. A técnica, gente, é infalível, não tem como você sair daqui sem saber fazer um laço, não tem como, já vou avisando pra você. Se você tá duvidando de mim, eu te desafio a assistir esse vídeo até o final. E se eu tiver certo, você se inscreve aqui, tá bom? Então, gente, bora lá pro passo a passo que tá fácil demais. Bom, gente, vamos aos materiais que nós vamos precisar pra fazer o nosso laço, ok? Uma tesourinha, um isqueiro, a fita de sua preferência, elastiquinho de cabelo e a cola quente, ok? Bom, gente, pra começar, nós vamos pegar a nossa fita, tá? E vamos fazer como se fosse um X com ela, deixando sobrar as pontas mais ou menos do mesmo tamanho. Depois disso, a gente segura com o dedão e a gente vai juntar o meio aqui com esse meio aqui, desse jeitinho, tá? Feito isso, a gente vem com o elástico de cabelo, vamos passar ele por aqui e vamos amarrar ele aqui no meio do nosso laço. Vamos vir aqui e recortar a pontinha pra ficar bem bonito. Vamos queimar aqui a pontinha pra ela não desfiar. E agora, gente, nós vamos pegar um pedacinho de fita, pode ser um pedacinho que sobrar mesmo, tá? E nós vamos colar ele aqui no meiozinho pra poder tampar esse elástico que a gente usou pra amarrar. E aí, tá pronto o nosso laço, gente. E aí, tá pronto o nosso laço, gente. E já se inscreve aqui no canal pra você não perder mais dicas como essa, ok? Compartilha com seus amigos, comenta aqui embaixo e me segue nas redes sociais que os links estão aqui embaixo na descrição, tá bom? Espero vocês lá. Beijão pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!